Podemos ter de volta realmente o serviço militar obrigatório ou este Serviço Nacional Cidadania poderá aqui de algum modo responder às necessidades militares portuguesas? Nós sabemos que um pouco por toda a Europa os estudos e as opiniões acerca de novas possibilidades existem. Mas interessa-me o caso português. E em relação ao caso português, o que lhe digo é que não temos em cima da mesa outro modelo que não seja o que está em execução. E a minha preocupação enquanto Ministro da Defesa Nacional é criar as condições para que os jovens possam ver nas Forças Armadas a possibilidade do cumprimento de um sonho e de uma carreira, o que equivale a dignificar as Forças Armadas. O que por seu lado passa por assegurar, entre outras coisas, que os militares podem ter melhores salários, podem ser compensados pelas restrições da condição militar, podem ser apoiados em caso de incapacidade ou morte, que por vezes acontece em serviço. E o mesmo se diga também no exemplo da forma como olhamos para os que no passado combateram. E por isso com medidas específicas também para estes. E é por isso que nós lançamos um aumento histórico em todos estes níveis na democracia portuguesa e é assim que nós tentamos recrutar mais e reter melhor nas nossas fileiras. Esta é a discussão que está neste momento em curso em Portugal, muito embora no plano acadêmico todas as outras sejam necessariamente interessantes. Não faço qualquer comentário. Esse propósito quer ser um fator de, diria de concórdia, Portugal precisa de um orçamento de Estado, isso parece-me evidente. Os portugueses não querem novas eleições, também me parece evidente. Temos tido muitas eleições repetidas no curto prazo, o Governo está disponível para negociar, as oposições têm a oportunidade de apresentar as suas condições. Eu dizejo que no final precisamos ter um orçamento de Estado, porque isso é o melhor para Portugal. Quanto ao resto, não contribuo para a especulação, não me interessa. E eu que sou um otimista, quero acreditar que no momento certo teremos boas notícias. Há duas linhas vermelhas do PS, o IRS Jovem e também o IRC. O Governo estará disposto a ceder nessas matérias? Não lhe vou comentar mais nada do orçamento de Estado, a não ser esta a apreciação que é geral, na qual expresso um desejo, que é aquele que me parece, vai também no sentido do que os portugueses pretendem. Obrigado.